Lando Norris fala que ainda não é o primeiro piloto efetivamente da equipe e nós vamos conversar justamente sobre essa dupla da McLaren e a situação deles agora. Camisetas excepcionais na Paddock BR, tem polo, tem moletom também, então não se esqueça, entra com o cupom RessacF1 na hora da compra pelo link aí na descrição e você terá desconto em frete grátis, tem de todas as equipes e pilotos, 100% algodão não encolhe, tem também produtos, jogos lá na Instant Gaming, os lançamentos, os grandes jogos, gift cards, Playstation, Xbox, PC, chave do Windows, tudo lá e links da Amazon também para você que quer comprar produtos, tem o link geral, você ajuda o canal e tem também produtos selecionados aí embaixo. Então vamos lá, a situação na McLaren é a seguinte, Zac Brown falou que no meio da temporada, meio não né, na verdade agora nessas férias de verão, eles definiriam se vão ou não priorizar um piloto, no caso o Lando Norris teria essa possibilidade numa eventual disputa de título contra Max Verstappen, são menos de 80 pontos separando o Norris de Verstappen, o que dá a possibilidade matemática de uma disputa, mas claro que é difícil, nós sabemos que o Verstappen mesmo com o carro que está oscilando ainda consegue marcar bons pontos, só que não é impossível. E aí entra o grande debate que vem sendo difundido nas redes sociais, afinal, Lando Norris está apto para ser um campeão mundial? Ele realmente é o cara que vai desbancar o Verstappen? Ou ele tem medo do Verstappen? Ele não anda bem quando está perto do Verstappen? Ele não consegue ter aquele a mais que o Verstappen tem? E é aí que nós entramos no comparativo geral entre Norris e Piastre. Essa imagem é da própria Fórmula 1, você pode ver nas redes sociais da Fórmula 1, e o comparativo é o seguinte, em corridas, Lando Norris está vencendo o Piastre por 9x5, e no Qualifying 12x2. Você vê claramente que o Norris no Qualifying consegue uma performance melhor, está dando uma lavada no Piastre. Nos pontos, a diferença já não é tão grande, 199x167. Considerando que o Piastre é mais novo de Fórmula 1, está pegando a manha do carro, etc., para o Norris não é bom, porque o Norris já é um piloto experiente e pode vislumbrar um título mundial. Só que com o crescimento do Piastre, coisa que no ano passado o Norris já tinha falado que o Piastre estava dando dor de cabeça, isso pode ser péssimo, não só pelo Piastre poder roubar pontos do Norris, mas também do próprio Norris perder o seu status de preferido da equipe. Ele mesmo diz que não se sente como o primeiro piloto, e isso é muito importante, porque a McLaren hoje tem uma dupla jovem, uma dupla promissora, o Piastre tem um pouco mais de expectativa do que o Norris, porque o Piastre chega na Fórmula 1 como um prodígio, o Norris chega como uma promessa, e nós estamos vendo que aos poucos o Piastre está chegando mais no Norris, na performance pura, não estou falando só em tabela, estou falando em performance pura, principalmente no domingo. Lando Norris tem falhado em extrair todo o potencial do carro na corrida, ou então em se utilizar de boas estratégias, enquanto o Piastre está conseguindo angariar mais em cima dessas circunstâncias. Você pode colocar algumas coisas na conta da própria McLaren, o que eu concordo, mas num contexto geral, não é de hoje que Lando Norris é bastante criticado por ser um piloto que na hora do vamos ver, ele não entrega, seja por um erro, seja porque não consegue fazer uma ultrapassagem, ou não defende a posição, ou não lê bem a corrida, ou seja, é um piloto que demonstra uma certa limitação quando precisa ter o momento da decisão, o momento em que ele vai para o tudo ou nada, o momento em que ele pode se colocar como um dos grandes, só que aí é aquela coisa, o resultado é que determina se você é gênio ou é louco. E o Norris, infelizmente, num contexto geral, tem sido um piloto que tem resultados ruins na hora do vamos ver. O Piastri ainda tem poucas oportunidades dessas, mas com o crescimento, fatalmente terá mais, tanto o crescimento dele como piloto, como o crescimento da equipe, que agora tem andado muito bem na categoria. Por isso, essa diferença de pontos é muito pequena quando você olha para a quantidade de vezes que o Norris ficou à frente do Piastri, seja em qualifying, seja em corrida. E aí você tem um outro fator, o Norris larga mal. O Norris tem largado mal, trouxemos um vídeo aqui recentemente falando um pouco sobre isso, se você não acompanha os vídeos do canal, acompanhe todos, porque em vários vídeos nós abordamos mais de um tema, então é importante para você compreender o que a gente está falando depois. E o Norris, em tese, está fazendo uma estratégia de não forçar tantos pneus no início das corridas e por isso ele perde muitas posições. Só que é uma estratégia arriscada, porque ele conta que vai conseguir recuperar no final e nem sempre isso acontece. Já o Piastri, pelo visto, tem largado melhor, tem tido uma atitude mais agressiva nas largadas e nas voltas iniciais, o que tem dado a ele a possibilidade de ganhar posições. Então, quando você vê 9x5 em corridas, e 12x2 em qualifying, isso não se reflete na tabela, porque o Norris está à frente, mas não por muito. Você espera que a diferença entre Norris e Piastri seja algo parecido com Verstappen e Pérez, e não é. É uma dupla que está se equilibrando cada vez mais, o que é péssimo para o Lando Norris. Em termos de terminar na pontuação, os dois terminaram 13 corridas nos pontos e o Norris tem mais pódios, o que mostra também como o Piastri está crescendo mais por agora. no início ele estava ficando um pouco mais para trás, teve um início de temporada um pouco mais difícil. Ambos venceram corridas, e no comparativo de melhor posição de largada, Norris tem pole position, Piastri não. E aí você vê também ali o DNF, o abandono, para o Lando Norris. Esses dados nos ajudam a compreender como a temporada tem se desenvolvido dentro da McLaren, e como eles vão ter um problema bom a partir da segunda parte da temporada, que é o quê? Priorizar Piastri ou Norris? Porque o Piastri não está tão longe. Se ele emplacar mais duas, três corridas à frente do Norris, ele pode se aproximar bastante no campeonato, ainda mais se o Norris continuar tendo essas osciladas, como ele mesmo vem repetidamente nas corridas falando, estou perdendo pontos, não estou conseguindo otimizar meus resultados, angariar esses pontos em circunstâncias favoráveis, como foi o caso da Bélgica, por exemplo, em que ele viu um Verstappen largando mais atrás e mesmo assim terminou atrás do Verstappen na corrida. A chance que ele tinha para descontar uma quantidade grande de pontos, coisa aí de 10, 15 pontos, acabou não acontecendo. Por quê? Tanto o qualifying do Norris não foi grande coisa, quanto também a corrida, que ele perdeu três posições já na primeira volta e depois não conseguiu ultrapassar o Verstappen na pista. Então você vê como é fundamental ter um início de prova bom e aproveitar as oportunidades que aparecem para marcar pontos contra o seu adversário direto. No campeonato de construtores, a McLaren deve estar com um sorriso de orelha a orelha, porque seus dois pilotos crescendo consistentemente nos pontos conseguem ir tirando pontos da Red Bull, enquanto a Red Bull está basicamente com um piloto. O Pérez não está conseguindo fazer frente às rivais diretas. Praticamente toda corrida, o Pérez termina atrás dos rivais diretos de Mercedes, Ferrari e McLaren. Salvo uma situação como foi agora o Russell, que foi desclassificado, ou então às vezes uma corrida em que erram, uma estratégia, bate, enfim. Mas na performance pura, Pérez tem ficado muito para trás. E todo esse cenário então no campeonato de construtores é muito bom para a McLaren. Porém, no de pilotos, eles têm um sério problema. Se colocarem Lando Norris como piloto a ser priorizado na segunda parte, e o Piastre estiver andando melhor, como você vai gerir isso? Porque o Piastre não vai ficar eternamente entregando vitórias, não vai ficar eternamente se fazendo de escudeiro. Ainda mais que ele é um monstrinho e provavelmente já está começando a querer botar as asinhas para fora. Querendo mostrar, olha, eu sei que o Norris é bom, que ele está há mais tempo, mas eu estou aqui. E eu não vou ficar simplesmente também aqui de sombra do cara. Eu quero ser campeão, eu quero vencer corrida, e o Piastre está aos poucos ganhando esse terreno. e é aí que eu bato na tecla de que a McLaren tem um problema a resolver e o Norris tem que abrir o olho. Hoje, na minha opinião, não existe um líder de performance na McLaren e eu ficaria mais de olho no Piastre do que do Norris. Vamos torcer para que no segundo semestre os dois pilotos da McLaren andem bem e proporcionem espetáculo para os fãs. Quero saber a sua opinião aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaco F1. Um grande abraço, valeu e falou! Tchau, tchau!